MÚSICA 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 Bebe chance De novo Alex Amado Inglateraço Autorizado Levantamento Bola fechada Pro gol Gol Nena Do Brasil de Pelotas Escanteia Cobrado Marcelo Ogrói Não achou nada Festa da torcida do Brasil Foster na cobrança. O goleiro do Grêmio passou. A bola foi na direção do Nena. E o tempo de bola, o Marcelo Nena, o artilheiro do Brasil. Festa do torcedor Chavante na arena do Grêmio. Quatro minutos, segundo tempo. Prepara-se para a cobrança. Próximo da bola também tem o Felipe Bastos. O Douglas que vai. Levantou na área para o goleiro. Passa da bola Eduardo Martini. Ele ficou até o limite, até o momento final, para a definição. Seu jogador iria tocar na bola ou se vinha para ele. Veja aí, foi nítido. Reação no momento final. Reflexo puro do Eduardo Martini. Aí o Douglas. Troca de passos para tentar arrumar um espaço. Está difícil de furar o bloqueio. Chavante, o bloqueio do Brasil de pelotas. Júnior Everton, no mano a mano, ganhou. O chute para o gol. Pegou o Eduardo Martini. Tem o Lema, tem o Cirilo, tem o Schneider. O levantamento na grande área. Passa o Schneider. Chocou com o goleiro. Zero para o Brasil. Rodolfo. Em todo mundo para a área. O cruzamento. O Cirilo. O Cirilo fica ganhando quase todas. Quando a bola é alçada. Era aço. Boa jogada. Ganhou, tocou. Galhardo cruzou. Eduardo Martini salvou. Mas a bola nem com ele estava. Não estava nem na situação de ele conseguir completar. Mas a bola nem com ele estava.